Essa bola avançando, o Brian, o passe pra dentro da grande área, vem o chute! Mas... Comemorando, ali o Brian, vamos ver de novo ali o lance. Brian avançou a tentativa do passe pro Danilo Jordan. Olha, Luisa. Vai ao Trombeta, né, que tá lá o assistente número 2. Vamos tentar ver em câmera lenta pra ver se a gente consegue o momento exato aqui. Ao passe, ao passe vai acontecer agora. Tá em posição completamente legal, viu? Completamente legal. Pra mim, errou. Errou. Posicionado pra cobrança, sinalizando. Pra dentro da grande área. Tem opção ali do Eliveu. Ele manda pra dentro da grande área, o toque de cabeça pra trás. Na sobra! A tentativa do chute direto, teve desvio no meio do caminho. É mais um escanteio pro Leão do Norte. Mais uma vez o chute do Thales. E o desvio que quase engana a tentativa com o Rodrigo Alves. Bola chega pelo lado direito. E ele... Lucas Carvalho. Lucas Carvalho. É da Serpente. O Trem do Alves! No cruzamento do Cleison. Clemson, no segundo camisa 29, que comemora, tá por ali o camisa 29, mais uma vez. Clemson, o cruzamento do pé direito e ele aparece, dentro da grande área, pra mandar de cabeça pro fundo da rede, pra colocar Serpente à frente do marcador. 1 a 0 pro Cascavel Gabriel Furman. A primeira chegada mais perigosa da Serpente e o gol, o gol porque o cruzamento do Clemson pelo Abel, mais uma vez. João Pedro na cobrança, manda pra dentro da grande área, o toque de cabeça no chute! Gol! Gol do Cascavel! O Cascavel na partida, no detalhe você confere no cruzamento a bola, o desvio, todo é o assunção! E aí só agradece o zagueirão João Marcos, pra mandar pro fundo da rede, 2 a 0 da partida, Gabriel Furman. Que golaço do João Marcos, como ele pega bem nessa bola, com o lado de fora do pé, ela passa ao lado do zagueiro e morre na rede. É o segundo! Recebeu, fez um giro, manda na ultrapassagem do Carlinhos, vem o cruzamento, o toque! Na trave! A chegada do Clemson, a bola explode no travessão! A chegada do Cascavel com o perigo, Carlinhos no cruzamento e o Clemson aparecendo! É, o mapa, a autoreza da cobrança, o Drigo vem no pé direito, a cobrança direta, Drigo! A bola fica viva dentro da grande área. Mais uma vez, a falta cobrada pelo Rodrigo e a defesa do Diego. Um detalhe, a defesaça do goleiro do PSTC. A ultrapassagem do Libano, chega por ali, recebeu o Alisson Mira, garrote pra dentro da grande área. A bola passa devagarinho, a trava esquerda do Diego e um grande lance, uma bela criação do Cascavel, Gabriel Furman. Bela jogada do Cascavel, essa bola pode...